Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Victor Moraes e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer um presente para vocês que curtem NFT, que gostam de colecionar NFTs. Eu vou mostrar para vocês como eu consegui dois NFTs para já, para agora, para fazer agora. Então fique aí que você vai mintar dois NFTs instantaneamente. Quando você sair desse vídeo, você já vai ter dois NFTs na sua conta. Então, duas coleções. Na verdade, você pode mintar mais que dois NFTs na hora. Você vai sair daqui já com esses NFTs, beleza? Minha tela vai travar horrores porque isso aqui deve ser muito pesado para o meu PC aguentar. Mas vamos lá. Um dos NFTs é uma parceria da Adidas, cara. Da Adidas! Com um produtor de NFTs que se chama OZ World. Eles lançaram essa collab aí e quem vai se beneficiar são vocês e, na verdade, a gente, né? Porque eu já também, já mintei vários NFTs dessa coleção e vou mostrar para vocês exatamente como é que se faz. Eu vou deixar o link na descrição, tá? É só clicar lá e vamos lá. Vim aqui em Enter e aqui a gente vai passar por toda uma experiência. Vou tirar o som aqui, né? E aqui ele vai fazer o personagem com a nossa personalidade, tá? Então, vamos lá. Aqui ele pede para segurar o mouse, para ele medir a nossa paciência, né? Vamos segurar aqui o mouse. Está aumentando. Beleza, deixei grandão. Assim, para mim, já está bom. Grandão, assim mesmo. O próximo. Você tem o impulso de agir com leveza, suavidade ou com doideira, né? Vamos aqui para doideira, porque a gente é muito doido. Ele pergunta também se você prefere agir por ordem ou caos. Vamos no caos, porque aqui a gente gosta do caos. O quão perto você mantém os seus parceiros, a sua galera. Eu mantenho perto. Não tão perto assim. Vai aqui. Pronto. Next. Então, tem várias chances de vir vários NFTs de acordo com o que você responder aqui, tá? Eu acabei passando aqui o que foi que perguntou, mas enfim. Ah, tá. Esse aqui eu lembro. É quanto as pessoas à sua volta te afetam. Ah, não muito. Vamos aqui. Esse aqui. O quanto você é influenciado, na verdade, pelas pessoas que estão à sua volta. Aqui, qual a cor captura a sua vibe. Vou botar um vermelhinho, né? Que é o tema aqui do canal. Se eu achar o vermelho. Cadê o vermelho? Aliás, não. Já fiz o vermelho, tá? Vou escolher outro. Deixa eu ver uma cor que eu não fiz ainda. Eu já fiz de todas as cores, na verdade. Aqui. Esse azul. Esse azul. Esse azul bebê aqui eu não fiz, não. Qual é o seu estilo? Você tem que escolher desses três tênis aqui, né? Eu vou escolher esse aqui mesmo. Porque eu vou só mostrar a vocês os outros. Tem esse aqui. Tem esse aqui. Como é azul, né? Eu vou escolher esse aqui. Que já tem uns detalhes aqui. Pra combinar. Esse vai gerar agora o avatar. É a hora que meu PC vai fritar. E eu vou começar a falar lento aqui pra vocês. Começar a travar. Pronto. Está aqui bonito, bonito. Esse aqui é bonito, hein? Tem alguns que são muito bonitos não, tá? Mas esse aqui eu achei legal. O azul está na calça aqui, né? Gostei desse detalhe aqui. Que vem de um azul pra combinar com o amarelo da camisa. Beleza. Então, feito aqui o nosso personagem. Que vai virar um NFT depois. E você vai poder vender até na OpenSea, por exemplo. E você vai usar. E vou mostrar pra vocês depois como é que você vai poder usar esse NFT. Start Over. Que você vai ter que fazer de novo, se você gostar. E aqui Looks Good é pra você continuar. Eu cortei a parte que mostra o meu código, tá? Porque senão vocês vão poder resgatar o NFT que eu criar aqui. Então eu quero que vocês façam os seus próprios NFTs. Eu pedi aqui pra mandar pelo meu e-mail, tá? O ideal é que você anote. Mas eu aqui por preguiça, porque eu já fiz vários também. Eu vou mandar pro meu e-mail que aí fica suave. Pronto, mandei. E agora eu posso dar uma brincada com ele. Fazer uma dancinha. Pã. Dá um mortal. E aqui está o nosso NFT criado. Eles vão mandar um e-mail, tá? Depois. Pra que você possa resgatar esse NFT criado. Então você vai estar com o seu código. E só quem tiver o código vai ter acesso a ele. Caramba, velho. Eu gostei muito desse aqui. Tá? Saiu bem bonito. Um dos mais bonitos que eu criei foi esse aqui. E outra. Você vai poder fazer isso várias vezes, tá? Então você vai poder criar vários desses avatares. E onde é que você vai poder usar esses avatares? É aqui. Ready, play me. Ready, play me. Você vai poder usar esse metaverso aqui. Que eles estão fazendo diversas parcerias com diversas marcas. Inclusive Adidas, que a gente acabou de fazer. Esse foi o meu avatar que eu criei aqui. Bolado, né? Quem gostou já deixa esse like aí. Comenta aqui também se você gostou do meu avatar. E em breve eu vou ter acesso aos meus avatares também. Da Adidas aqui nesse metaverso. Então eu vou deixar aqui na descrição o Red Play Me. Tá? Pra que a gente possa jogar junto algum dos jogos aqui. Então, ó. Vou mostrar ele todo aqui, ó. Bolado. Ele vai ter um timezinho da Adidas em breve, ó. E o outro NFT é o Ticoroco. Então eu vou deixar o site também aqui na descrição. E eles estão dando um NFT por dia. E é só você fazer um pequeno cadastro aqui. Aqui. Esse que eu já coletei. No dia de hoje. O meu NFT é esse aqui. E é só clicar no link aqui. Que eu vou deixar na descrição. E você vir aqui em All Gift List. E vai aparecer uma porrada de NFTs aqui. Esses aqui estão all gone. É que já era. Já foi. E você vê aqui que eles estão pagando nas datas, né? Então esse aqui foi 2 de maio. 1 de maio. 30. 3 de maio. 3 de maio. 3 de maio. 3 de maio. Então eles já pagaram 3 aqui. 4. No mesmo dia. E esse aqui foi o que eu peguei. Hoje. 4 de maio. Futuro, né? Porque hoje são 3. Então esse aqui foi o primeiro NFT. Eu achei bem bonito esse. Sinceramente eu achei esse dos mais bonitos. Vendo os outros que foram. Depende daquilo é comum. Mas enfim. Eu achei ele muito bonito. Muito top. Pra você fazer o claim dele. É só clicar no... Na imagenzinha e coletar. E você pode ganhar também esses golds aqui. Esses golds vão te dar a oportunidade. De você ter acesso a lançamentos raros. Presentes exclusivos. E outras coisas. Então. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Que vai te dar 5 peças de ouro. E aí você juntando esses ouros. Você pode ter acesso a vários tipos de regalias. Achei bem legal. Esse aqui mesmo. Tá muito bonito. Nossa. Achei bem da hora isso aqui. Pra você ter esse NFT. Por exemplo. Na OpenSea. Ou na sua carteira. Você vai ter que esperar o momento da mintagem dos NFTs. Beleza galera. Esse foi os dois presentes que eu queria dar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Pra você que gosta de fazer artes. Você se interessa por esse mundo de NFTs. Me manda um direct. Ou vai lá no Discord também. E manda um direct pra mim. Que eu tô com um projeto em desenvolvimento. E quero incluir também. Pessoas que tenham o mesmo interesse por NFTs. Pessoas também que saibam desenhar. Ou produzir artes em 3D. Pra a gente fazer algo épico. Eu já tô com uma ideia. E o início de um projeto. Que vai dar muito bom. Então se você se interessar pela criação dessa comunidade. E se você se interessar também pela arte do NFT. E de tudo que ela pode nos proporcionar. E quer ser da vanguarda. Estar à frente desse movimento. Entre em contato comigo. Que eu tenho uma proposta muito legal pra te fazer. Então é isso. Valeu galera. Falou e tchau. 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 E tchau.